Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, no vídeo de hoje estou trazendo Taramps de 1200RMS 4 canais um módulo muito top vamos aprender a fazer a instalação desse módulo bem legal, tá bom galerinha? um módulo muito top não tem segredo de ligar ele vou dar a dica também de regulagem, tá bom? então acompanha esse vídeo até o final no canal já tem vídeo postado de unboxing e review, então esse vídeo vai ser focado em instalação e dicas, beleza? se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo deixa seu likezão, ajuda bastante o canal a crescer, tá bom galerinha? e isso aí, comenta no vídeo abaixo bastante, tamo junto então é isso aí, sem enrolação, bora pro vídeo comigo galerinha, vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a instalação aqui desse módulo e vai ter dica aí de regulagem também beleza? não tem segredo de instalar, então você bem direto e bem objetivo no 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 conteúdo, né? pra não ter enrolação beleza galerinha? pessoal, instalação aí sempre com cuidado pra não queimar nem nada, né? então fazer com cuidado fio aqui mais, ó mais é o positivo você vai ligar no positivo direto a bateria do seu carro colocando porta fusível próxima bateria, tá? aqui você pode colocar um fio de 6mm 4mm, já tá ótimo não precisa mais que isso porque esse módulo aqui não é um módulo pra gente tocar nada muito forte muito grave e tudo mais então colocando um fusível um um fio de bitola e 4mm, 6mm, tá ótimo ótimo beleza? direto a bateria no positivo se você identificar com um multímetro aí é... um positivo aí dentro do seu carro e se você não souber passar direto pro motor use mas eu recomendo puxar direto a bateria beleza? se tiver bateria auxiliar lá atrás pode puxar também direto colocar porta fusível também se for projeto residencial pode ligar direto na fonte no positivo no mais 12V beleza? fio negativo pode usar a mesma grossura do fio positivo pode ligar direto a bateria do carro no menos é... não se expor porta fusível ou você também pode ligar direto na fonte se for projeto residencial se tiver bateria auxiliar lá atrás pode ligar direto nela ou direto na carcaça do carro na lataria é... sem contato com a tinta contato diretamente com a lata então se você for encostar o fio lá lixa um pouquinho a gente for parafusar lá beleza? então positivo negativo que são os principais é desse jeito que liga galerinha agora fio remote fio REM é... fio remote galerinha ele é bem fácil também é... normalmente atrás do nosso rádio ali no chicote é... se for rádio Pioneer rádio Sony e alguns modelos mais antigos é o fio azul com lista branca ele é o fio remote fio remote é um positivo quando você liga o aparelho de som ele manda 12V e liga o módulo quando você desliga ele corta então desliga o módulo é... se for os rádios mais importados hoje em dia esses 50option e HTEC essas coisas assim o remote normalmente é laranjado mas conflute manual para você não estar ligando errado beleza? é... então energia para o módulo funcionar é positivo negativo e remote para tocar o som que são fiações de áudio esse módulo é modelo novo ele tem duas opções você pode ligar tanto RCA quanto ligação comum se for RCA atrás do nosso rádio tem os pinos de RCA saídas que normalmente são vermelhos e brancos e se for subir o woofer normalmente azul e alguns rádios verde aí tá vendo aqui ó no módulo a gente tem 4 pinos de entrada então normalmente você vai puxar dois pinos ali do rádio atrás do rádio e chegando aqui no final você coloca dois Y você vai comprar aí numa loja de som e ou se você quiser também tem um link no descrição do vídeo aí para estar comprando preço bom blindado ainda mas é... se você também tiver um rádio que tem duas saídas de RCA você também pode estar puxando duas saídas de RCA atrás do rádio não tem nada a ver beleza? isso se for sem crossover sem processador que seria outro caso de vídeo tá bom? fora isso você tem a opção de ligar sem ser por RCA ligação de fio comum é uma ligação bem mais fácil esse chicote se encaixa aqui os fios azuis azuis são positivos e os cinzas são negativos então aqui a gente tem todas as entradas aqui individuais 1, 2, 3, 4 porque o módulo tem 4 saídas se você já quiser puxar som uma saída de áudio do seu aparelho de som você junta todos os azuis azuis liga no positivo da saída de áudio e todos os cinzas ele liga na saída do áudio do seu rádio e liga aqui aí o som vai entrar via áudio comum se você quiser o balanceamento você vai ter que ligar todas as saídas separadas entendeu? um azul e um cinza uma saída de áudio do aparelho saída 2, 3 e 4 e depois para ligar aqui beleza? caso você for ligar o closet de porta e quer manter o balanço o LR tá bom galerinha? então isso aí é um dos pontos principais para você não ligar errado galerinha feito a ligação positivo, negativo, remote, áudio o que você vai fazer? vai pegar aqui do outro lado e ligar seu som aqui ó a gente tem uma, duas, três, quatro saídas esse módulo é 1200 dividido por quatro então vai ser 300 rms cada saída e dá para ligar em bridge em 600 então se você for ligar uma caixa trio metade você liga normalmente em bridge em um alto-falante canal separado aqui você liga corneto twitter ou em bridge você for ligar só para corneto você usa os canais separados normalmente então vai ser de acordo com o seu projeto tá bom? aí você vai ter que ver, calcular as impedâncias calcular aí watts, rms pra poder fazer as ligações os homens também beleza? dica de regulagem aqui é o seguinte botão ganho é o botão de potência que você vai mandar mais ou menos potência aqui é canal volume hpf chavinha no hpf é chavinha para sair só voz normalmente a gente liga corneto twitter assim full vai sair todas as frequências normalmente a gente liga aí alto-falante de porta 69 aqui no full e também quando a pessoa quer o alto-falante dela principal o grave mas que sai a voz liga no full corneta também independente da corneta a gente liga no full aí vai de cada um e lpf sai só grave então normalmente você quer só um subwoofer no seu carro você vai ligar em lpf eu vou fazer um projeto essa semana aí o vídeo está gravado então vai ser semana aí que quem viu no lançamento aí vai ver a data que eu postei eu vou fazer um projeto até nesse módulo aqui mesmo a caixa de subwoofer no carro e vai ligar também quatro alto-falantes internos nesse carro e o que eu vou estar fazendo metade dele eu vou deixar em lpf que eu vou ligar só grave só a caixa de subwoofer e a outra metade eu vou estar deixando em full para ligar os alto-falantes de porta então só uma ideia para vocês que é bem legal então o grave vai sair legal tocando só grave e o full vai tocar os de porta então vai sair grave e voz beleza? então é isso aí não tem segredo instalação é fácil no meu canal tem vários vídeos de instalação desses módulos TS DS800 400 tem vários modelos lá tá bom? esse dia mesmo eu lancei um vídeo da Tarantos de 800 modelo novo também no canal aí tá bom? vai que lá eu esteja explicando de um jeito diferente que você não conseguiu entender por esse vídeo então corre aí para você não perder beleza galerinha? então se eu te ajudei aí também se inscreva no canal deixe o seu joinha aí espero que eu te ajudado esse vídeo aqui foi bem objetivo não detalhei muitas coisas mas se você tiver dificuldade assista de novo ou pega no meu canal aí um vídeo ensinando a instalar outros módulos parecidos né? DS800 DS400 e você provavelmente talvez pegue uma ideia de um e une a essa e tira sua dúvida beleza? mas qualquer dúvida também manda nos comentários no Instagram Facebook tá também na descrição do vídeo é assim que der e se der eu respondo com certeza e é isso aí galerinha manda nos comentários também talvez eu não respondo na hora mas os outros pessoal do canal aí os inscritos são muito inteligentes também e vai responder até seus comentários também muitas das vezes beleza galerinha? é isso aí bem fácil espero ajudar vocês tamo junto até o próximo conteúdo se Deus quiser valeu! então galerinha chegamos ao final aí vocês viram como é que é bem fácil a instalação desse amplificador espero ter ajudado vocês qualquer dúvida só me falar aí também tá bom galerinha? deixa nos comentários beleza? se eu te ajudei se inscreva no canal ajuda a gente bastante também tá bom pessoal? é isso aí tamo junto até o próximo conteúdo se Deus quiser tchau valeu! tchau 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 Tchau.